Música Bem, meu nome é Cíntia, sou da Escola Politécnica, também faço parte do grupo de pesquisa de jogos de saúde, que é aqui do ICICT. Esse é o nosso jogo. O projeto se chamava Sui Gêneris, mas o jogo acabou se tornando Anamnesis, por várias questões que não dá tempo de discutir. Hoje, ele é um jogo digital sobre acolhimento da diversidade no SUS. A gente resolveu chamar assim porque ele acabou se tornando um pouco mais abrangente do que era o nosso projeto inicial, que era o acolhimento da população LGBT, mas ele trata especificamente dessas questões. Esse jogo foi inspirado numa ação que uma equipe de trabalhadores da Clínica da Família Vitor Valla, que é aqui em Manguinhos, estava fazendo. Eles criaram um grupo chamado Seja Diferente, Seja Você, e estavam fazendo ações junto à população LGBT para mostrar a Clínica da Família como um espaço acolhedor, um espaço aberto, porque, muitas vezes, a população nem chega até a clínica com medo de situações que já vivenciaram ou que ainda não vivenciaram, mas imaginam vivenciar. E, ouvindo esses profissionais e outros profissionais, colegas aqui da Fiocruz, que já trabalharam com população LGBT e usuários do sistema, nós levantamos, então, que o jogo deveria tratar nessa desconstrução do estigma e tentar promover a empatia, o acolhimento, a escuta qualificada e o diálogo. E a gente parte também dos fundamentos de que a gente pode fazer um jogo educativo ou um jogo de sensibilização que não necessariamente precise tratar o tema como um conteúdo que eu vou verificar, mas que trate de sensibilizar a partir das regras do jogo. Então, as regras do jogo é que vão passar a mensagem que a gente quer passar. E também que a gente tomar a perspectiva de uma outra pessoa dentro do jogo, de um outro grupo social, é uma forma de desconstruir vieses implícitos, preconceitos, resistências. E, por isso, também a gente resolveu fazer com que o jogo fosse mais metafórico do que o projeto inicial, porque a gente pensou justamente nessa questão das resistências. Será que um profissional que já tem uma resistência em relação à população LGBT jogaria um jogo que abertamente está falando sobre a população LGBT? Então, a gente fez o jogo de uma forma mais metafórica. Então, esse é o Anamnesis. Você joga tanto como médico, que é esse branquinho com cara de tofu, quanto como pacientes que entram na clínica também. A princípio, ele é um jogo para baixar para o computador, porque a gente imaginou de jogar nas clínicas com os profissionais de saúde, mas a gente tem a ideia também de gerar um produto mobile para colocar nas lojas também. Ele começa você entrando na clínica, como se a clínica estivesse sendo instalada naquele território. E esse agente vai te receber e explicar. Então, dá para perceber que todos os personagens são esses monstrinhos, de várias cores e formatos. Você, como médico, vai receber esse paciente, vai conversar com ele. Então, ali embaixo são as opções que você tem para responder. E ali no computador você consegue consultar as opções de encaminhamento que você tem e concluir o atendimento dele. Então, dentro das opções, você tem ali algumas coisas que são fantasiosas. Como o mundo do jogo é todo fantasioso, tem alguns encaminhamentos que não são muito comuns a gente ver. E aí o jogo tem uma ajuda que explica... Porque tem essa questão da cor dos bichinhos. As cores padrão seriam amarelo e azul. E aí, justamente, os bichinhos que fogem dessa cor são os que sofrem mais preconceito, mais estigma, mais microagressões. E aí tem os exames de amarelograma, azulidometria. É uma brincadeira com essa coisa da cor para avaliar o quanto ele está dentro ou fora desse padrão. Então, aí você joga um pouco como médico e passa a ser o paciente. Então, pacientes como o Jade, que dá para ver que ele é verde, entram na clínica e acontecem situações, seja na porta da clínica, seja dentro, situações como ser percebido como alguém diferente. E você tem que reagir a essas situações e como você vai reagir. A questão do nome social também é um outro exemplo que a gente percebeu muito fortemente, que é uma dificuldade muito grande da população trans ser reconhecida pelo seu nome social. Então, também entrou como uma situação do jogo ele ter que conversar com o agente e pedir para ser chamado pelo nome social que está no documento. A outra opção, além do bichinho ser verde, é ele ser uma mistura de amarelo com azul. E aí isso impacta na história dele, no que ele tem. No final, você é desafiado, se você não conseguiu atender todos, tentar novamente. E a ideia é exatamente essa, o jogo ser um desafio. É muito difícil atender todo mundo da primeira vez para justamente provocar a reflexão sobre a necessidade de prestar atenção em quem está sendo atendido, ter sensibilidade, ter empatia. O jogo foi desenvolvido com ferramentas que são open source e ele tem essa ferramenta de autoria. Nesse software chamado Yarn, a gente consegue criar novas histórias. Então, o jogo não está fechado. A gente, inclusive, é uma das ideias de desdobramento. O Edital trouxe para a gente, com os recursos financeiros, a possibilidade de contratar uma equipe profissional, que topou fazer por esse valor, mesmo sendo, para eles, um valor abaixo do mercado. E a liberdade temática, que eu acho que é importante pontuar, que, nesses tempos que a gente está tendo censura e cerceamento, a gente conseguiu fazer um jogo que, por mais que traga em metáforas, ele está falando de população de LGBT, ele está falando de diversidade e vai estar aberto para todo mundo que quiser acessar. Como os desafios, como o Claudio falou, a inexperiência da gente na criação de jogos digitais, apesar de eu já ter feito jogo analógico. E o tempo. Além do tempo de um ano, eu estava no terceiro ano do doutorado, agora eu estou no quarto, então isso também tem um impacto. Como próximas ações, a gente quer fazer uma pesquisa de recepção do jogo, oficinas de sensibilização de profissionais e oficinas de produção de histórias com a ferramenta de autoria. Preciso dizer que esse jogo é fruto das discussões no grupo de pesquisa de jogos e saúde, essa foi a reunião que a gente fez no Abrasco, e da pesquisa da professora Simone Ribeiro com o estudo de gênero, que a gente concebeu o jogo juntas. Estamos juntas até agora, apesar do meu nome ficar lá como coordenação, a Simone está sempre comigo. Beleza, esses foram os profissionais. A gente teve a colaboração de profissionais da Ensp, do Museu da Vida, da própria Polia, e do pessoal do Seja Diferença, Seja Você também, especialmente a Luziana Ferreira, que é educadora física lá. É isso. Obrigada. 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 Obrigado.